O preso que usou máscara de mulher e roupas da filha para tentar fugir é encontrado morto dentro da cela no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prende 28 suspeitos numa operação contra o núcleo financeiro da maior quadrilha do país. A Justiça concede liberdade a Alana Brites, presa por envolvimento no assassinato do jogador Daniel Correia. Desmatamento na Amazônia cresce quase 300% em julho, afirma o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Novas mensagens atribuídas aos procuradores da Lava Jato mostram que a Força-Tarefa queria incriminar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Itamaraty anuncia decisão inédita contra a Venezuela. O governo vai proibir a entrada no Brasil de funcionários do alto escalão do governo de Nicolás Maduro. Morre aos 88 anos a escritora Toni Morrison. A americana foi a primeira mulher negra a conquistar o prêmio Nobel de Literatura. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Foi encontrado morto hoje no Rio de Janeiro, o preso que se disfarçou de mulher para tentar fugir da cadeia. A suspeita é de que ele tenha se enforcado na cadeia com um lençol, mas a família do detento contesta essa redução. A polícia investiga se a prisão de um chinês que tentava embarcar para o exterior com ouro tem a ver com roubo milionário no aeroporto internacional de São Paulo. Foram 769 quilos e 900 gramas de ouro roubados e a quadrilha levou também 15 quilos de esmeraldas, um colar de grife e relógios de luxo. Veja instantes. O Brasil vai proibir a entrada no país de integrantes do alto escalão do governo da Venezuela. Nos Estados Unidos, fotos de policiais da cavalaria conduzindo um suspeito negro com uma corda causam indignação. Você vai ver já, já. Uma mulher foi presa sob suspeita de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em bares de luxo de São Paulo. As vítimas do golpe são drogadas e então roubadas. Uma delas contou à polícia que teve quase 20 mil reais levados pela mulher. A polícia gaúcha ouviu hoje testemunhas da investigação sobre um homem que se passava por policial federal e tomava dinheiro de suas namoradas. Segundo a polícia, ele fez vítimas em quatro estados. De morte e outras ameaças. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu uma quadrilha de ladrões de carros que atuavam em duas frentes. Os bandidos desmanchavam os veículos roubados e as peças eram usadas em carros batidos que eles compravam em leilões. A crise de falta de vagas no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul se agravou. Além dos 200 presos detidos de forma improvisada em delegacias e viaturas, agora até uma obra interditada pela justiça é usada como centro de triagem. A fila ocupa parte da... O Superior Tribunal de Justiça concedeu a habeas corpus a Alana Brites, filha do acusado de matar o jogador Daniel Corrêa em outubro de 2018. Alana está proibida de ter contado. Sua vacinação em escolas. A família de um estudante acusa a polícia de ter forjado a prisão dele numa operação no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Policiais afirmam que o estudante é informante do tráfico. Hoje, o jovem conseguiu um habeas corpus para responder ao processo em liberdade. Foi uma semana sem nenhum... A polícia militar foi procurada, mas não quis comentar o caso. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial, permite que as empresas divulguem balanços contábeis na internet e não mais em jornais impressos. Bolsonaro também falou da antecipação do 13º salário a aposentados e pensionistas. Em nota, a Associação Nacional de Jornais diz que recebeu com surpresa e estranhamento a medida provisória que dispensa a publicação de balanços de grandes empresas em veículos impressos. A ANJ afirma que a medida afronta uma lei recém-aprovada pela Câmara e também pelo Senado e que foi sancionada pelo presidente da República. De acordo com a lei, a partir de 1º de janeiro de 2022, os balanços das empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores devem ser publicados de modo resumido em veículos de imprensa e na integralidade nas versões digitais dos jornais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também comentou a medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou hoje que houve um aumento de mais de 270% no desmatamento da Amazônia em julho, comparando-se com o mesmo período do ano passado. Já o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, deram declarações contraditórias sobre a privatização dos correios. Enquanto na Câmara dos Deputados... O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, espera aprovar até amanhã, em segundo turno, a reforma da Previdência. Hoje foi o primeiro dia de sessão na Câmara, depois do recesso. Qualquer tipo de polêmica... Veja a seguir. Mensagens atribuídas a procuradores da Operação Lava Jato mostram que a Força-Tarefa queria incriminar o ministro Gilmar Mendes. A morte de Toni Morrison, a primeira negra a ganhar o Nobel de Literatura. Não perca, a gente volta já já. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba disse que não reconhece as mensagens e afirma que sempre que surgem indícios de envolvimento em crimes de pessoas com foro privilegiado, encaminha as informações à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil vai proibir a entrada de funcionários do alto escalão do governo da Venezuela. Na lista está sendo... Deputados opositores protocolaram hoje um pedido de impeachment contra o presidente do Paraguai. O atacante brasileiro Malcom, revelado pelo Corinthians, foi vítima de manifestações racistas de parte da torcida do novo time dele, o Zenit, da Rússia. A imprensa estrangeira afirma que o jogador pode até deixar o clube depois desse episódio. Morreu nos Estados Unidos, aos 88 anos, a escritora Toni Morrison. Ela foi a primeira mulher negra a receber o prêmio Nobel de Literatura. Dida de nossas vidas. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.